Se você demorar, eu não vou te procurar A Rádio Terra Nova FM A Rádio Terra Nova FM Tem o orgulho de apresentar Talentos Garu Vences A Rádio Terra Nova FM A Rádio Terra Nova FM Tem o orgulho de apresentar Talentos Garu Vences Talentos Garu Vences Agora sim, estamos em definitivo Vamos cumprimentar novamente Cleiton Porque deu uma falhinha aqui agora com certeza Cleiton, obrigado por ter vindo Acontece, o programa ao vivo é assim Obrigado por ter aceito o nosso convite E por participar do nosso programa Cultura Mix Com o quadro Talentos Garu Vences Seja bem-vindo Valeu, muito obrigado pelo convite Agradecer mesmo porque é muito legal esse quadro Ontem o Everson, meu amigo, estava aqui E hoje estamos aqui para fazer uma participação E novamente agradeço o convite Legal Cleiton, como chegou a música para ti Cleiton, como é que você foi de repente se deparar com a música Foi influência de alguém, você desenvolveu esse gosto sozinho Como é que foi isso aí para ti? Cara, na verdade eu acho que a música faz parte da vida de todo mundo E desde pequeno assim A minha mãe, meu pai A gente é católicos A gente é bastante na igreja E daí eu acho que um pouco ali também Vendo as músicas da missa e tal Mas acho que muito mais em casa Por conta do meu pai Porque a minha família gosta muito de sertanejo E principalmente milionários é rico Então o pai, meu falecido pai Faz cinco anos que ele faleceu Ele gostava muito de milionários é rico E desde pequeno eu fui escutando Fui ouvindo esse meio sertanejo E me apaixonei bastante Muito mesmo Que legal, então Influência na música Falando em, já que você desenvolveu uma Ouvindo na igreja e tal Você é católico Qual é o padre que melhor canta na tua opinião? Cara Olha, eu gosto muito do padre Fábio de Mello Acho que ele tem uma voz incrível Mas um aqui de Garuba Que passou ano passado Estava aí o padre Adalberto Padre que hoje é reitor do seminário Lá em Brusque Mas que é um grande sacerdote Que ele canta muito bem também Um homem incrível Legal Eu pensei que ele ia falar Padre Zezinho Mas o padre Zezinho É da minha geração É lá pra trás Não, mas o padre Zezinho Também marcou bastante Muitas músicas maravilhosas Uma sabedoria incrível Padre Zezinho Eu gosto muito do padre Zezinho Muito bem Já que nós viemos aqui Pra cantar Vamos ver aí então O nosso talento Vamos ouvir então O Cleiton Mandando ver aqui No seu violão e voz Aqui no programa Cultura Mix Cleiton Fica à vontade então Para os nossos ouvintes aí Mandar aí a sua música Valeu É uma música que eu gosto bastante Uma música do Jorge Matheus Se chama A Hora é Agora É uma música bem pra cima Então vamos lá animar essa galera Aumenta o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abra as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está E a luz nunca se apaga Juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar Eu arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumenta o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora Pra acabar O teu sorriso Abra as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está E a luz nunca se apaga Juízo sempre acaba E a luz nunca se apaga 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 Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar Eu arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh 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 Cleiton Simema, aí mandando ver aqui na nossa rádio Terra Nova FM, a gente vai regulando aí o som, porque cada cantor tem um timbre, tem uma altura de voz e a gente vai acertando aqui, a gente pede a paciência e a compreensão de vocês, mas a gente vai fazer, tentar fazer cada vez melhor aqui, tá bom? Muito bem, o Cleiton, garuvense mesmo, Cleiton, família de garuva? Sim, eu morei 10 anos em Joinville, a nossa família é toda aqui mesmo, só que o pai trabalhava lá no posto de gasolina em Joinville e a gente morava pra lá, aí depois a mãe conseguiu um serviço pra cá, o pai continuou trabalhando em Joinville, só que daí fizemos a nossa casa aqui, onde tem o campo do Zimmerman lá, o pessoal conhece bastante E daí a gente tá morando pra cá desde então, uma cidade que eu simpatizo muito e gosto pra caramba Já faz quanto tempo já isso? Cara, agora fez mais de 10 anos, faz 10 anos mais ou menos Mais de 10 anos já? É E como é que, Cleiton, tu tem irmãos e irmãs, alguma coisa assim, gosta também da música, gosta de tocar o som, como é que é essa questão musical na família? Olha, a música na família é por parte da família do meu pai, tem uns tios do meu pai, assim, que eles são músicos, até três irmãos, assim, acordeon, violão, sanfona, acordeon, né? A viola caipira também, até é engraçado que os meus tios, tem dois que já é falecido, mas um que ainda tá vivo dele conta pra nós que quando eles tocavam nos bailes, nem as pulgas ficavam paradas Então, botava todo mundo pra dançar E assim, na família, por parte da minha mãe, assim, o pessoal gosta bastante de música, mas não tem ninguém que toque, que cante, assim, né? Mas é, daí, perguntou dos meus irmãos, eu tenho um irmão de 18 anos, o Samuel, daí também, aí minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela casou com o Márcio, né? E daí tiveram os gêmeos, que é o Davi e a Sofia, que estão com dois anos e seis meses, né? E daí também a filha do Márcio Já canto, não? Olha, brilha, brilha, estrelinha, baby shark, essas coisas aí, já vai Muito bem, e o teu estilo, Cleiton, é mais sertanejo, é mais esse universitário, é mais sertanejo tradicional, ou tu toca também, tu viaja um pouquinho pela MPB? Como é que é o teu estilo? Olha, eu digo que eu tenho um estilo bastante eclético, assim, né? Porque eu gosto bastante mesmo da música sertanejo, que é a mais a minha raiz mesmo Tanto a sertanejo universitário, quanto o sertanejo mais antigo, né? Gosto bastante, estamos em Chororó, como falei, Milionários é rico, Firo Parada Dura, bastante, assim, é isso E, assim, a questão do sertanejo universitário, que eu gosto de deixar bem claro Porque a gente vê que tem bastante música com uma letra que talvez não seja tão legal, assim, né? Que a gente fala um pouco de besteira, já não sou muito nesse meio Eu gosto mais da música que fala de amor, mas não é aquela sofrência que falam também, que também é bom pra tomar uma gelada de vez em quando Isso Mas, assim, daí... Ah, tem umas letras bem sacanas, né? É, tem umas letras mais complicadas Mas eu gosto bastante, assim, também da questão do MPB, da questão do rock O pai e meus tios também escutavam muito Pink Floyd, muito esses internacionais, então eu gosto bastante Mas pra cantar, assim, o meu estilo mais sertanejo, mas gosto também dos outros estilos, sempre tenho umas músicas boas em outros meios, né? Legal, então vocês estão ouvindo o nosso convidado de hoje, Cleiton Sinema, nesta série de convidados que a gente tá fazendo Que é Talentos Garvens, tá certo? O telefone do Cleiton tá aqui embaixo na tela, tá? Você pode acompanhar aqui Mas pra quem não está acompanhando na live, que está ouvindo pelas ondas da rádio 87,9 Eu vou falar o contato dele e você pode anotar De repente você tá fazendo aí um evento na tua escola, na tua associação Aí na tua rua, né? Com os moradores Agora, final do ano, ou então no teu comércio, no teu barzinho, né? Tem aí, ó, o telefone é o 9906-1387 Repetindo, é o 9906-1387 Você então pode levar Cleiton Sinema para o seu evento Esse talento garo vence Olha só, tem alguns comentários aqui Agradecer todo o pessoal que tá entrando nas lives Agradecer o Denilson Garcia, o Rodrigo Gadotti A Abigail Leite, a Abigail Leite teve aqui Ela estreou o quadro A Abigail Leite, a Viviane, a Camila Provesano Lerena, parceira aqui da 87,9 A Rosa Vilas Boas, Adriana Passos João Pedro Livre, Jefferson Pocin, esse incentivador da cultura Jefferson, guri é bom, Jefferson Manda um abraço aí pro Jefferson Pra levar ele Adriano Silva, Yuri Araújo, Ezequiel Ferreira Annalícia Almerinda Também a Mônica Estoucauz Teco Bueno, o Uber da Garuva aí, né? Zilda Veloso Amanda de Souza Bonfim O Ricardo Cunha Ricardo Cunha, mandou um abraço pra ti, fera Parabéns aí pela tua participação Pela disputa eleitoral para o Para diretor do teu colégio aí, tá? Parabéns pela tua iniciativa A Patrícia Furtado também tá mandando aqui, deixa eu ver Aqui O Adriano Reis diz Programaço, esse zímero canta e toca muito Aquela do Felipe Araújo Não sei qual que é, ele tá dizendo aquela do Felipe Araújo A Patrícia R. Furtado tá mandando palminhas pro Cleito O Alisson Garuva Cleito é um monstro É, no bom sentido, né? É O monstro Henrique Machado, Lucas Felipe, a Lidiana Padilha, Luciana Farias E também a Beatriz Silvan Beatriz Silva, né? Obrigado pela A gente vai dando a oportunidade, a gente vai falando aqui, tá? Vamos ouvir mais, Cleiton Simmerman É, vocês querem ouvir mais, né? Já falei que chega Estamos com vocês, Cleiton Simmerman O talento garonense de hoje Aqui do programa Cultura Mix Na nossa rádio Terra Nova FM Essa música tem um tom mais sentimental Mais especial pra mim Que era uma música que eu e o pai gostávamos muito de cantar Ela se chama Mala Amarela É uma música muito linda Eu quero... Oi, então vamos lá Essa é mais... Sertanejo mais antigo Pra nós curtir aí Essa letra é maravilhosa Eram quatro e meia Passava um pouquinho Fosco, clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho catei O trem deu partida Soqueou buscamente E ali novamente E só mão eu beijei Um pouco pra adiante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E no trem E na corrida Ouvi as batidas Do velho sultão Um velho senhor Um velho senhor Da poltrona Vizinha Dizia que vinha Do Paranasão Me disse também De um jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Pedi seu conselho E ele me disse Seu moço a velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar distante Dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa eu voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desci como ouvido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome E a mala eu vendi Que pena, que pena Era a minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu amor Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Eita aí A mala amarela A na voz de Clayton Zimmerman Tá certo Deixa eu ler mais alguma coisa aqui Deixa eu ver Tem... Ah, tá aqui Muito bem A Anice Silva Amo essa música É do meu tempo Ah, dona Anice Também gosto da mala amarela É... Vamos lá A Magda Mecânico Sima deve ser parente Essa é marcante Minha prima É... O Adriano Reis Já sou fã desse programa Valeu Adriano Valeu Adriano Sempre que a gente pode A gente traz aí Quem é bom Nasce pronto Não é verdade? Tá aí E vamos falar um pouquinho mais com o Cleito O Cleito Estudou, já terminou o ensino médio Tá fazendo faculdade Como é que tá a tua vida aí Estudantil Como é que tá Profissional Como é que tá aí Eu já terminei o ensino médio Daí comecei a fazer faculdade Depois o ensino médio E fisioterapia Fisioterapia Só que a questão assim Financeira Pegou um pouquinho Tu não conseguiu bolsa? Não, não consegui Tava fazendo meio que pagando Daí foi meio complicadinho Mas agora aos pouquinhos Tô fazendo cursos E pra me aprofundar melhor Pra poder voltar Pra essa área Agora já mudou um pouco Não sei Certinho o que é Saber isso que é fazer Visioterapia Mas Estudar Nunca dá pra parar Quem estuda Para no tempo Então tem que tá sempre aí Sempre se atualizando Se atualizando Legal E tu trabalha onde Enquanto isso? Enquanto tá se preparando pra Eu tô trabalhando atualmente Na Reflex Já vou Agora em janeiro Faço quatro anos lá Já quatro anos? Quatro anos Que legal, né pessoal? Quatro anos na Reflex E ainda de vez em quando Tu tira um tempinho Pra se dedicar pra música Ainda É Atualmente Eu toco aqui na matriz Na paróquia Ajudo nas missas E Também tô sempre aí Com o meu violão No grupo de jovens No pessoal aí No churrasco Nas amizades aí E de vez em quando Com o dar também Tô fazendo um somzinho aí Pelos lugares da cidade aí Esses dias O meu amigo Ney Também trabalha na Reflex Toca por aí Tava tocando ali Na cantina dos amigos Também sempre dá um espaço pra mim Então Legal Sempre tamo aí também Legal É bom saber essas histórias De oportunidade E você Que quer dar uma oportunidade Pro Cleito Tá aí ó Jovem batalhador Trabalhador Tá aí fazendo o curso Pra não ficar desatualizado Né Tô com a faculdade Stand by Mas trabalhando sempre Você que quer dar uma oportunidade Pro jovem aí Né Então tá aí o telefone aqui ó O telefone Tá aqui no seu visor Você que não está acompanhando Pela live Não tem problema Eu falo o telefone dele Tá bom Ó O telefone dele é o 47 Que é o código diário 9 Né 9906 1387 Vou repetir É o 9 9906 1387 E você que está acompanhando Esse programa Você está assistindo Você também quer uma oportunidade Poxa Que legal Que há essa possibilidade Tem uma oportunidade Pra mim também Tem Claro que tem É Entra em contato com a nossa Nossa produção Contato com o nosso programa E a gente vai achar Aí uma agenda Pra você Tá O quadro A gente estreou o quadro Essa semana Com três jovens Que estavam aí Né Que mais estavam surgindo Na Que estavam mais aí Em evidência Nas redes sociais A gente elencou Esses três jovens Né Sendo que Um deles Um pouco mais de experiência Que era o Everson Rodrigues Segunda-feira A gente iniciou com a amiga E o Leite E a gente fecha Essa semana Então Com o chave de ouro Cleiton Simmerman Que já participou Né Cleiton Já participou De alguns eventos Como a festa do Colono Né E também Na feira arte Eu queria que tu falasse Um pouquinho Dessa experiência Pro pessoal Como é que foi Se apresentar Pra um público Assim maior Cara Olha É Faz Esse foi o terceiro ano Que eu participei Na festa do Colono Né E Esse foi o ano Mais legal Assim Sabe Acho que o ano Que eu também Estava um pouco Mais experiente Mais tranquilo Assim O pessoal Compareceu bastante Então Foi bem legal Assim Até Tem uma foto Que Que eu tirei Lá no dia Que eu Estou me achando Cantor setaneiro Assim Famoso Tirei uma selfie Com o pessoal Foi bem legal Colaborou Assim O pessoal Dá pra ver Que prestigia Gosta bastante E assim Cara Tu leu ali O nome do Jefferson Paul Sim Né Queria até Dar um destaque Pra ele Assim Porque é um cara Que Tá sempre aí Ajudando Né Os talentos Garuvense Sempre Buscando Dar uma oportunidade E ele Que sempre Me convidou Festa Colono Agora Na questão Da feira arte Ali também Ele A Cris Também Beto Cris Bartolomeotti Né E Então É bem legal Assim No dia Até Do feira arte Foi bem no dia Que tinha Dia das crianças Também junto Ali E Teve Um momento Foi bem legal No final No final Que eu tinha Tava cantando A música Eu tinha cantado Dona Maria Ali E daí Tinha um menininho Que é irmão Da minha amiga O nome dele é Miguel E ele Ficou todo feliz E gostou bastante Daí no final Eu tava pensando Na música Que finalizar Ali Ele chegou E pediu pra cantar Dona Maria De novo Aí até Cantou Pegou o microfone Cantou E Foi bem legal Assim Ver O prestígio Também da criançada Sabe Eles gostam Gostam bastante Assim De Tá podendo ajudar Podendo contribuir Com essa cidade Legal Então tá aí Jefferson Ponsi E Cris Bortolomiotti Tá aí O agradecimento Do Cleiton Pela oportunidade E a gente faz Das palavras deles As nossas também Tá certo Obrigado Obrigado por aí Possibilitar Os nossos talentos Possibilidades Oportunidades Que afinal Muitas vezes Aqui em Garuba Há uns Vários anos atrás Tá Não vou falar nem Há poucos anos atrás Vários anos atrás Se dava muito valor Se dava muito valor Para quem vinha de fora Ia buscar pessoas Lá não sei aonde Chegava aqui E se apresentavam Cantavam Beleza Tudo bem Mas nós tínhamos Também condições E nós tínhamos Pessoas capacitadas Aqui também E graças a Deus Isso tá mudando Graças a Deus Isso tá mudando E nós estamos dando Oportunidade Para A nossa gente Nosso talento Os nossos talentos Os nossos músicos Que temos bastante Aqui sim Como por exemplo O Cleiton Simer Pessoal É o seguinte Se vocês estavam Ligadinhos Na música passada Vocês Assim como eu Ouviram Um tom Esse tom Foi uma corda Do violão Que arrebentou Que é a coisa Mais comum De acontecer Tá certo? Cara Meus amigos Pegam no meu pé Sabia Estouro bastante As cordas Dá pra ver Pelo ímpeto Ele vai com vontade Ele toca Com palheta Não Eu tava tocando Com palheta Com palheta A palheta Ela é uma Devoradora de cordas Já me falaram Quem manja Me falaram isso Mas acontece Então é o seguinte As próximas músicas Pode ser que um acorde Ou outra acorde Uma menor Ou um si bemol Viu como eu manjo também Pode ser que saia um pouquinho Entendeu? Não chega naquela altura Certa pra chegar Por favor Eu peço a sua compreensão Aconteceu esse imprevisto E isso acontece Qual é a próxima música Cleiton? Cara Essa canção É bem especial pra mim Porque eu gosto muito De compor também Sabe? Essa é uma das coisas Que também me faz bem Assim quando Às vezes dá uma inspiração Eu componho também Uma música E essa música Que eu vou cantar agora Se chama A vida foi feita pra amar E é uma música Que eu acho que é A melhor música Que eu já fiz Assim Que eu acho Que as pessoas já escutaram E também gostam bastante Essa então É uma composição Própria Sua Composição minha A vida é feita Pra amar A vida foi feita pra amar A vida foi feita pra amar Viu, Abigail? Olha só A vida foi feita pra amar E se eu não me engano A Tuk Que tu cantou aqui Foi Pode ir Que o amor não existe Mas acontece Inspiração é aquele momento Cada um tem a sua Tá certo? Vamos ouvir então Cleiton Simberman Ela acha que eu não percebo O sorriso que ela abre Quando olha pra mim Ela acha que eu não vejo O olhar que penetra Meu coração O que ela não sabe É que já me ganhou Ela já me conquistou Menina, eu quero estar com você Por isso hoje vim te dizer Moça, eu quero te ter aqui Quero te fazer feliz Tocar o teu coração Moça, eu quero estar ao teu lado Quero ser bem mais que seu namorado Quero te mostrar Que a vida foi feita pra amar O que ela não sabe É que já me ganhou Ela já me conquistou Menina, eu quero estar com você Por isso hoje vim te dizer Moça, eu quero te ter aqui Quero te fazer feliz Tocar o teu coração Moça, eu quero estar ao teu lado Quero ser bem mais que seu namorado Quero te mostrar Que a vida foi feita pra amar Aí, Cleiton Simmel A vida foi feita pra amar Composição própria Olha só Ô Jefferson Me dê uma ideia aqui agora, cara Olha só Ele tem composição própria A Abigail tem composição própria O Everson deve ter composição própria O E que tem algumas Pega essa galera toda aí, ó Faz um CD, né É, artistas garovenses E pá Faz um DVD aí com eles aí Faz um grande show de divulgação Apoiado Ó, apoiado, viu Vamos lá Falando em apoiado Tem alguns recados aqui Deixa eu ler aqui, tá Olha só O Henrique Machado Anice Silva Magda Me Encanto Simerman Beatriz Silva Tânia Erkman Edson Luiz Stokhausen Pessoal da Três Barras aí Tudo prestigiando aí, hein A Cília Tavares A Lidiane Lidiane Padilha Bebel Emine Esse meu amigo é demais A Lizete Cadena Lino Parabéns BJ BJ Acredito que é beijo, beijo Minha tia Brás, tia Lá de Joinville Lá de Joinville Obrigado a audiência, viu Dá pra As ondas do rádio não alcança E a internet vai embora, tá Obrigado, dona Lizete Pela sua participação Alfredo Borges O Antônio Macedo Lá de Paranaguá O senhor Antônio, hein Lidiane Padilha Palminhas pra ele O Evandro Evandro Simerman Deve ser parente também Simerman é grande Aí sim Luiz Ricardo das Almas Gente boa Rafael Palandio Devora Olha aí, Devora Cheio de talento aqui em Garuva, hein Pessoal do Negra Jurema Ligadinho aqui Jéssica Marcela Maria da Glória Vieira Maria da Glória Vieira Essa é minha tia Ela sai, rapaz Ela gosta de música Pensa nas músicas Ela tinha um caderno As primeiras letras Das músicas que eu conheci Ela tinha um Acho que não sei se é do trio Parada Dura Homem de Pedra Né Cara Só música assim Da época Aquela época não era tão antiga Mas hoje, né Aquele caderno vale ouro, né tia Maria Fagundes Waldo Nascimento Jefferson Poussin Também tem que convidar O Ney Shady Shady É Pra cantar na rádio É, gente boa também Gente boa Vamos lá Talento vai ser convidado Então Juca do Vime Juca, aí ó Tu que incentiva aí O pessoal aí Com colaboração Organiza esse show aí Dá pro Jefferson ali Uma par Uma verbazinha Manda ele organizar Já grava um Showzaço com eles aí Olha lá É A Ivanilda da Rocha A Conceição Lopes Martins Boa noite Boa noite ao Radialista E ao meu neto Maravilhoso Deus abençoe Olha, dona Conceição Parabéns, hein Seu neto Muito gente boa Menino Abençoado mesmo Rose Fátima Cidre Silva Cidre Silva Meu amigão Lá de Joinville Ligadinho, Cidre Obrigado Eliceia Pereira da Cruz José Francisco José Francisco Filho A Jaqueline Oliver Vanessa Machado Josias Cleonice Matos A dona Ivone Palandia A mãe do Devora O Adrian Boldner A Emily Camila O Jefferson Possui um baita projeto E o Jefferson Vamos trabalhar juntos O Jefferson Fazer um grande festival Talentos garovenses Vamos trabalhar juntos Admilson Maia Meu amigo lá de São Chico Um abraço Caroline Borba Mas é muito maravilhoso ele Essa aí merece um abraço especial É, tem um coraçãozinho ali Agora eu entendi Que a vida é feita pra amar Agora eu entendi Essa veio pra ela Essa veio pra ela A inspiração tá aí Olha só A Ivone Batista de Aguiar Entrou Marcos 15 Um abraço pra vocês Pessoal Obrigado pela audiência Deixa eu ver se tem mais por aqui Tem Tefa Saudades Bom, é o seguinte Pessoal Se a gente não conseguir responder Eu vou mencionar todos Mas fica tranquilo Que o Cleiton depois Não é Cleiton Tudo dá uma respondida Pessoal Dá lá um toque Pessoal Dá certo Vamos lá São 18 horas e 50 minutinhos Minutinhos Cleiton Algum projeto aí Algum evento que você vai participar Que queira falar alguma coisa assim Pessoal aí Vai ter já alguma coisa agendada Cara, por enquanto Ainda não Mas Acho que através Esse programa aí Posso gerar Alguns convites aí Ali a gente falou Do Ney ali O Ney é um amigo meu Que como a gente falou Canta aí pelos Barrezinhos Ele que dá a oportunidade Legal E ele trabalha na Reflex também Agora Estamos na semana da segurança Vai ter semana da segurança Lá na Reflex A gente fez uma paródia Vamos cantar lá Mais dois juntos Então Se tiver aí o vídeo A gente vai mostrar pra ti aí também Vai ser bem divertido também Legal Então tá aí pessoal Vocês estão curtindo Estão curtindo esse quadro Esse quadro Tem um único objetivo pessoal Abrir portas Tá A gente abre uma porta Dá uma coisa E tenta aí Né Ajudar Da melhor forma possível Você Você que pode fazer a diferença Você que tem a tua lanchonete O teu O teu estabelecimento comercial Você que é presidente da associação Você que tem uma associação De moradores Você que trabalha Na associação De uma igreja Que tá organizando Uma festinha No seu bairro Na sua localidade É você que vai dar Essa possibilidade pra eles Oportunidade pra eles Tá certo? Dá uma chance Pros nossos garuvenses Tá ok? Pode buscar lá a banda Pode trazer Até o Baitaca Que quem não gosta Do fundo da grota Né Todo mundo gosta Mas dá também Uma oportunidade Pro nosso povo Né Ó o Jefferson Parabéns Jefferson O palco 2 Que ideia né Boa né Show de palco Moxa Tá ali Gente de garuva Né E tomara que mais Pessoas assim Surjam Cleiton Vou deixar o microfone aberto Para as suas considerações Para as suas considerações finais Infelizmente o programa Tá acabando É muito rápido Quando é bom O negócio termina rápido Para você fazer as suas considerações finais Mandar o teu salve O teu alô Para a galera Agradecer Agradecer o quem você queira E depois finalizar a tua participação Com mais uma canção Beleza Olha primeiramente Quero agradecer a você né Por ter dado esse convite Fiquei bem Luzondeado assim Pelo convite Porque Temos bastante talentos garuva né Então lembrar de mim Isso foi bem legal Agradecer cara Principalmente também Minha mãe Silvani Cadena Essa pessoa que É minha base Para tudo Essa mulher especial Na minha vida E Da onde ele esteja Quero agradecer A pessoa que Até Complicado falar O meu pai né Nivaldo Geroujo Zimmerman E Com certeza Tá cantando uns modão Milhares De milionários aí Com Deus lá em cima Com certeza Quero agradecer muito Só a segunda chegar Vai treinando aí Vai treinando E cara Eu quero agradecer também O Márcio né Meu padraço Que também é um cara Que chegou na nossa vida Só para somar assim né Porque Quando a gente perde um pai E aparece outra pessoa É um momento complicado Mas O cara chegou com Humildade Com Tranquilidade E é um cara muito bom assim Que também pôde trazer Nossos dois Meus irmãos Irmãos né O Davi e a Sofia Um beijo para eles também Meu irmão Samuel Tu leu ali no comentário Vou mandar um abraço para ela Porque ela merece Isso A Carol Carol que está lá na faculdade Lá vendo a minha live Então Deus abençoe ela É uma pessoa muito especial Que veio para somar Na minha vida Quero agradecer também Todo o pessoal do trabalho Aí que veio bastante gente Que Estava aí do meu trabalho Agradecer O pessoal da minha família E dizer cara Para vocês Que vocês são muito Importantes na minha vida E que muitas vezes Quando eu canto Quando eu Me divirto É para animar vocês Para estar com vocês Agradecer também Cara Um pessoal muito importante Na minha vida Que é o pessoal da igreja Também Que da matriz Pessoal da igreja católica De Garuva Seja das comunidades Seja da matriz Pessoal que também Sempre me ajuda Legal E cara Só tenho que agradecer Eu amo muito Essa cidade mesmo E digo para vocês Que essa cidade Só tende a crescer A gente vê também Fora da área Da música Mas também O pessoal aí Está saindo quadra Saindo pista de skate Então Está vendo que Garuva está evoluindo Bastante E o pessoal aí Está precisando também Nossa juventude De alguma coisa Para poder brincar Para poder sair Para poder se divertir Eu estou vendo Que o pessoal da prefeitura Está se mexendo O pessoal Está Da cultura Também Do esporte Do lazer Está vendo que Garuva está Crescendo bastante Você vê como Essa alcança Pessoas que às vezes Não imaginam Às vezes uma boa ação Está alcançando Milhares de pessoas Verdade Está certo Cleiton A Lauriane Pede para o Cleitinho Que é nosso brother Cantar caneta azul Lauriane Ele já falou Que não vai cantar caneta azul Hoje Ah meu Deus Está repudiado Está repudiado Essa música Meu Deus É horrível Vai cantar outra música Menos caneta azul Está bom Essa não dá Não Mas está contigo Cleiton Mas obrigado Pela brincadeira Agradeço Para o meu pessoal E vamos Cara Essa música Não é sertaneja É uma música Do Nando Reis É bem Aquela música De janeiro a janeiro Uma música Eu acho muito bonita Eu cantei esses dias No casamento Lá em Balneário Camboriú Cantei essa canção Quero terminar com ela Porque é uma canção Muito linda Então Essa vai para todos Os apaixonados Inclusive eu Vai lá Ah Essa vai para Deixa eu ver aqui O nome dela Aqui Carolina Não consigo olhar No fundo Dos teus olhos E enxergar As coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases E estações Que me levam Com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam Até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo Dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Ao nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa De fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Obrigado, Garuva Pela sua audiência Muito obrigado Pelas suas participações Fiquem com Deus E se ele assim permitir Amanhã estaremos aqui Com mais um programa Cultura Mix Pela nossa rádio Terra Nova FM Obrigado, obrigado Obrigado Assim, quanto precisar da gente É só falar aí Agenda Divulgação Obrigado pela tua participação Cleiton Cara, muito obrigado Meu, foi muito show de bola E como tu falou Passou até meio rápido Mas quando as coisas são boas E acontece como Deus quer As coisas são assim E quero deixar um recado Especial pra vocês aí Que estão assistindo Que estão acompanhando Pela rádio Só dizer pra vocês Pra não desistir Dos sonhos de vocês Porque Muitas vezes Coloca empecilhos Eu fui um cara Já que coloquei Muito empecilhos Em algumas coisas Mas hoje eu vejo Que tudo que a gente quer A gente é capaz Então Coloque Deus A frente de tudo Vai com paciência Vai com calma Que as coisas vão acontecer Obrigado E agradeço mais uma vez O convite Até a próxima É isso aí Muito obrigado Pela sua audiência Ele vai responder Todos os As recados Nas lives Tá certo? Valeu Um abraço Até amanhã Querendo Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Terra Nova FM Aqui é bem melhor Terra Nova Apresenta Top 10 Top 10 Top 10 Tchau.